O Bolsonaro criou uma crise imensa no PL com o apoio dele ao Pablo Marçal, esvaziando a candidatura do Ricardo Nunes. Ele vai ser expulso do partido porque esse movimento havia sido proibido pelo PL. Para piorar, o partido vê que Bolsonaro cavou a própria cova ao apoiar o Pablo Marçal, cometendo um erro fatal. Primeiro porque o Marçal, na visão do PL, perde para o Boulos no segundo turno. O Ricardo Nunes vence, então seria uma derrota para o Bolsonaro. E depois porque o Bolsonaro cede ao Pablo Marçal, assumindo que foi derrotado na batalha digital para o empresário. Isso mostra que o Bolsonaro se enfraqueceu politicamente e agora há uma nova liderança à direita. Esse movimento do Bolsonaro apoiando o Pablo Marçal também desmoraliza o Valdemar Costa Neto e os planos do Valdemar para 2026, que seria a disputa do Senado em São Paulo. Eu vejo que o PL está certo e eu concordo com o partido a respeito do Bolsonaro ter cavado a sua própria cova, porque ele não sairá vivo de 2024. Mas qual a sua opinião sobre esses assuntos? Quem tem mais chances de vencer o Boulos no segundo turno? O Marçal ou o Nunes? Esse é o fim do Bolsonaro? Essa crise toda vai resultar em quê? Coloque nos comentários, deixa o like porque eu sei que você curte crise no PL e se inscreva no canal. A Bela Megali, do O Globo, foi quem trouxe a informação sobre o que está acontecendo dentro do PL e essa percepção que Bolsonaro cavou a própria cova. O PL avalia que esse apoio do Bolsonaro ao Pablo Marçal é um grave erro. O Bolsonaro hoje está em duas canoas. Ele está na candidatura do Nunes e também na candidatura do Pablo Marçal, porque nessa percepção dele, ele acha que ele pode vencer. Caso o Nunes ganhe, ele apoiou o Nunes. Mas se o Pablo Marçal ganhar, ele também apoiou e não boicotou o Pablo Marçal. O problema é que o PL acredita que no segundo turno o Pablo Marçal não tem chance de vencer o Guilherme Boulos, apoiado pelo Lula e pelo PT. O Ricardo Nunes, sim. Então, a ida de Marçal ao segundo turno favorece a candidatura do Guilherme Boulos e eu vejo dessa forma também. Eu vejo que Nunes tem muito mais chances de ganhar de Boulos do que o Pablo Marçal. E aí vem o questionamento. O Bolsonaro vai ser expulso do partido? Porque o partido havia proibido esse tipo de manifestação antes mesmo da campanha começar. Houve uma ameaça. O Bolsonaro até falou para os seus aliados. Olha, quem quiser tirar foto com o Pablo Marçal, tire depois. Tire lá para 2026. Agora o nosso candidato é o Nunes. E vocês que estão aí querendo apoiar outros candidatos que não da nossa coligação, há ameaça de expulsão. Só que o Bolsonaro, ele está apoiando um candidato que não é apoiado pelo PL. Frustrando todos os planos do partido. Então ele está desmoralizando o Valdemar Costa Neto. Ele está desmoralizando o presidente do partido. E a gente sempre soube que há essa disputa dentro do PL. Quanto mais Valdemar Costa Neto estiver desmoralizado, mais forte o Bolsonaro e seus filhos estarão. Eles querem dominar o partido. Isso não é segredo para absolutamente ninguém. Mas o Bolsonaro agora tem que ser expulso. E outra, por que o PL mantém o Bolsonaro? Ele não está sendo viável para absolutamente nada do partido. E agora, ao ceder para o Pablo Marçal, ele mostra que ele não tem absolutamente mais força nas redes sociais. Porque ele não comanda os seus apoiadores. Por que o Bolsonaro, o PL, vai gastar dinheiro com o Bolsonaro? Vai ficar investindo num candidato que não traz nenhum tipo de dividendo. Só ONU. Não vai. Essa situação também desagrada o Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal, porque frustra o plano do Valdemar de disputar o Senado em 2026. O Valdemar quer se lançar ao Senado numa dobradinha com o Eduardo Bolsonaro. E as candidaturas ao Senado, elas são muito pautadas nas prefeituras. E se o Valdemar Costa Neto conseguir Guarulhos, que é uma cidade muito populosa, e também São Paulo com o Ricardo Nunes, ele já tem um palanque regional muito forte para se cacifar e disputar o Senado. Só que o Pablo Marçal, se ele for prefeito de São Paulo, derrotando o Nunes e o Guilherme Boulos, ele não gosta, não tem um bom relacionamento com o Valdemar Costa Neto. Já criticou muito o Costa Neto publicamente, ao vivo. Já falou para o Bolsonaro romper. Então, os planos do Valdemar acabam sendo frustrados pela vitória do Pablo Marçal, ou com a derrota do Ricardo Nunes. A verdade, pessoal, é que o PL vê que o Bolsonaro, ao ceder e declarar apoio com esse amistício com o Pablo Marçal, ou ao Pablo Marçal, ele assume que foi derrotado. Bolsonaro assume que perdeu o embate para o Pablo Marçal. E ficou feio para o Bolsonaro, porque o Marçal o ameaçou. Olha esse vídeo aqui, eu já mostrei para vocês, mas olha só. Bolsonaro, o recado, rouba a sua palavra para o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da República, acreditando que você ia de fato lutar contra o sistema. Tá com o que, Bolsonaro? Você tá de brincadeira com a gente? Você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero? Você vai se curvar para esses caras? Então, aí ele fez outros ataques ao Bolsonaro também, ao vivo, em outras aparições. Esses ataques fizeram com que o Bolsonaro sentisse. O Bolsonaro tentou atacar o Pablo Marçal, só que não surtiu o efeito dos ataques do Pablo Marçal com o que o Bolsonaro fez com o João Dória, com os outros candidatos do passado, ou com seus outros ex-aliados. E se o Bolsonaro acha que ele vai conseguir controlar o Pablo Marçal como ele ainda controla a Michele, ele tá completamente equivocado. Marçal e Michele são diferentes. Michele hoje, ela é um ativo mais importante para o PL do que o Bolsonaro? Sim. Pablo Marçal hoje, é mais poderoso politicamente do que o Bolsonaro? Sim. Já é, na minha opinião. A diferença é que Michele, mesmo não tendo laços de sangue com o Bolsonaro, ela possui vínculos por conta do seu sobrenome e da trajetória política dela que vem do Bolsonaro. Pablo Marçal não. Marçal não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. Ele é uma candidatura independente. Então, o Bolsonaro ainda consegue controlar a Michele. Mas o Marçal, o Bolsonaro não controla em absolutamente nada. E ele vê os seus aliados se debandando para o lado do Marçal. Esse amistício que aconteceu do Bolsonaro com o Marçal, do Carlos com o Marçal, esse mico do Carluxo que você tá vendo aí na tela, né? Ah, quase que um pedido de desculpas, né? Quase que tá trocando o Léo Índio pelo Pablo Marçal. Aconteceu por conta da pressão dos aliados do Bolsonaro. Os caras queriam ficar junto com o Pablo Marçal e não mais com o Bolsonaro. Houve um deslocamento do eixo de poder. Então, ele foi pressionado pelos aliados a ceder. Porque senão haveria deserções públicas e explícitas como o Cleitinho fez. Por isso que o PL vê que foi um erro também do Bolsonaro. Cavou a própria cova. PL e Bolsonaro, eles estão se antagonizando internamente, mas os dois estão indo pro buraco abraçados. Abraçados. Haja vista aquela exigência do Bolsonaro estúpida que o PL tinha que desfazer as coligações com os partidos de esquerda. Aí o PL falou assim, os caras, ó, vai pra lá, com o PT até dá, mas com o PDT, com o PSB? Eles têm vários vereadores, e aí? Dá muita musculatura, muita capilaridade. E o Bolsonaro, o PL falou assim, olha, nós não vamos desfazer. 85 cidades têm coligação do PT com o PL. E aí? Qual que é a força do Bolsonaro? Ou aí os aliados, os apoiadores do Bolsonaro, olham pra ele e falam, pô, mas... Tá fazendo coligação com a esquerda, Bolsonaro? Cadê a sua força? Você não é o capitão? Você tá cedendo ao sistema? E ele vai se afundando. O Bolsonaro tá destruído. Tá destruído. Ele vai sair de 2024 completamente desfigurado. Eu já imaginava que ele seria o maior derrotado. Mas eu não imaginava que seria um 7x1. Ele tá levando de 7x1. Ainda tem jogo pra correr. E é muito possível que esse placar aumente. E aí? E aí? E aí? Obrigado.